Como seria viver numa casa de vidro? Investigadores da Universidade de Oxford estudam os benefícios de viver de acordo com os ciclos da luz. Construíram, para levar a cabo o projeto, uma casa feita em vidro na Dinamarca. Querem saber como afetam os ciclos do luz, o ritmo circadiano, a qualidade do sono e até o paladar. Vários estudos científicos têm vindo a mostrar que a luz, principalmente a luz natural e a luz dos ciclos diurnos e o contraste com os ciclos noturnos, tem um papel muito importante na vida e na qualidade de vida das pessoas. O projeto em Bornholm conta com a ajuda de 30 voluntários dinamarqueses que vivem alternadamente na casa de vidro. O mais especial desta casa é que quando um pássaro voa por cima dela, damos-nos conta de que isso acontece. Sabemos tudo o que se passa, mas é tudo tão calmo e silencioso que sabemos que nos encontramos no meio da natureza. O estudo começou no final de junho. Esta aventura pelos ciclos da luz e da obscuridade deverá durar pelo menos seis meses. Espero que os participantes se divirtam e que consigamos chegar às conclusões que nos parecem as corretas até agora. E se os dados estiverem corretos, poderemos ficar a saber qual é a quantidade de luz de que realmente necessitamos. Espera-se ainda que seja possível ficar a conhecer os efeitos dos ciclos de luz sobre os humanos, no que a várias doenças diz respeito é o caso da obesidade, da diabetes, da depressão e da esquizofrenia.